Saudações gente bonita, em Goiás 8 horas da manhã, fazendo 19 graus, fez frio essa noite. Bom, mas a gente, claro, não vai falar sobre o clima. A grande questão, ontem nós debatemos isso na live, não é, sabe, como, como, é fácil isso, eles incendiaram lançando bombas em barracas, no acampamento da ONU, onde estavam refugiados, que foram para lá, porque o próprio Estado de Israel mandou eles para lá, que seria o único local que eles supostamente estariam protegidos. Então, eles foram mandados para uma armadilha, e foram atacados em um acampamento da ONU. As imagens, gente, é, é, sério, são perturbadoras, absolutamente perturbadoras. Evidentemente, eu não mostrei, mas dá para ver pelos, né, o que aconteceu, como é que foram essas imagens. É difícil, sabe, e depois, cinicamente, gente, cinicamente, o Estado legítimo aparece dizendo que dois líderes do tal grupo, né, que é o mesmo nome do Espanhol para Nunca, foram abatidos. O que é uma mentira deslavada, é uma mentira sem vergonha, atroz. Porque, para esses dois líderes do grupo terem sido abatidos, eles deveriam estar nas barracas. E a gente viu, no mundo inteiro, né, que, basicamente, quem foi abatido nessas barracas foram, essencialmente, mulheres e bebês. Crianças. Então, não sei que esses líderes do Hamas fossem bebês, crianças ou mulheres, e não porque o Estado legítimo divulgou dois nomes, mas a narrativa é absolutamente fantasiosa. É só para dizer, ó, cometemos essa atrocidade indizível, mas é porque a gente estava querendo pegar, e pegamos dois supostos líderes. Cara, o cinismo de uma coisa dessa é tão asqueroso, é tão repulsivo, é tão repugnante, é tão indecente, que a gente fica, sabe, é difícil comentar sem riscar a perder a conta. É o primário, cancelado por identitaristas, sabe, é uma coisa tão... Ontem o Estado legítimo ultrapassou todos os limites, todos, todos. Porque poucos dias depois de uma condenação na ONU, que o... o Benjamin... Meleikovsky, que é o nome verdadeiro dele, não é Netanyahu, né, Netanyahu, é um desses nomes que os israelenses inventam para parecer que são hebreus. O nome dele é Meleikovsky. que o Benjamin Meleikovsky e o comandante em chefe do exército, que eu não sei qual que é o nome verdadeiro, é... depois de eles terem sido... mandados de prisão, né, emitidos contra eles, da ONU ter... Nossa, que churro bonito. Da ONU ter reafirmado a condenação... Eles fazem isso. Sabe? Não... Pra desafiar. Pra desafiar. É um desaforo, é pra ofender. É pra ofender, é pra machucar. Mas ontem... Quando eu fui dormir... Já eram quatro horas da madrugada no Oriente Médio... E as ruas de Istambul já estavam cheias. As ruas de Istambul já estavam cheias. As pessoas tinham ido em massa pra testar. E creio que... Falei, gente, o que vai acontecer agora vai depender muito das ruas do Cairo e de Alexandria. Eu não sei como é que estão. Como é que amanheceram. Porque isso aí vocês não vão ver na Globo. Não vão ver na Folha. Não vão ver na BBC. Não vão ver na Deutsche Welle. Não vão ver no New York Times. Então vai levar um tempo até a gente saber como estão as ruas do Cairo. Como é que as pessoas vão reagir. Atrocidade muito pouco, né? Não é questão de ser atroz. Não é nem questão de ser desumano. O que o Estado de Israel fez ainda não tem nome. Na classe dos adjetivos. Então, a gente não vai... Não vai... Ficar muito nisso, não. Vamos tentar entender por que eles fizeram. Por quê? Porque não é loucura. Não é insanidade. Eu conheço pessoas malucas. São ótimas. Já me apaixonei por algumas, inclusive. Certo. Então, não tem nada a ver com loucura e com insanidade. Tudo isso foi muito racional. Foi muito bem planejado. Foi orquestrado. Eu queria que eles cometeram um erro na divulgação. Mas foi planejado racionalmente. Então, compensa a gente entender. Como assim, Lili? Foi planejado racionalmente. Na véspera... Ah, gente. Finalmente, voltou a estação das... Ah, olha. Das acerolas amarelas. Aquelas. Na véspera... Multidões foram na porta na casa do primeiro-ministro para testar contra ele. Nossa, é docinho. Quando você pensava... Multidões foram protestar contra o primeiro-ministro, né? Num país normal... Iriam para testar contra as atrocidades, né? Contra a situação econômica... Que está horrível. Mas não. Eles foram lá... Exigir mais. Certo? Eles foram lá exigir mais. Isso aqui é comestível. Dizem que é até bom. Mas deve ser dos vizinhos, então não vou apanhar. Olha. Eles foram lá cometer... Pedir... Exigir... Que Netanyahu fizesse exatamente o que ele fez. Então, para acalmar uma multidão furiosa, furibunda... Ele planejou esse ataque. O primeiro motivo... Foi interno. Ele quer se manter no poder. Nesse sentido, arrancar a cabeça de bebês é... É só um preço. Netanyahu sempre foi assim. Deixa eu mostrar um vídeo assim aqui para vocês. Quמה décadas mais tarde, a מצilinha novamente se deslacou. E Netanyahu pôrace na frente de uma arquiva de mexicana a medinita. Bli mercaut, bli massechot. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 E aí 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 E aí